A pequena amostra dos mais perfeitos shows que nós temos em nosso país O clube do Bolinha acabe em nossa mente e faça apresentar um bom rosto a toda prova Tratando-se de música de todos os tempos Apresentando o que você espera e gosta Nenodilha, bocadopofo Nosso compromisso é apresentar a simplicidade que você espera e que você gosta Uma das peças que fazem desse programa simples preferido pelo público Brasil carinhosamente, boa tarde, está no ar o clube do Bolinha Bom rosto a toda prova, tratando-se de música de todos os tempos Você foi uma nuvem branca no céu da minha vida e passou Você foi a rosa mais linda no meu jardim florido e murchou Tentei ser o vento e parar Ser a chuva e molhar E ter você comigo Não vi Que era um sonho perdido Nesse reino proibido Pretender ser o reino proibido Pretender ser o reino Talvez A culpa foi só minha Se tu não me pedias E eu te amei Senti Senti A sensação mais pura Ao beijar os teus lábios E eu te vi Então O céu escureceu A lua entristeceu E as ilusões fugiram E as ilusões fugiram E vi Que a verdade chegava Nada mais me restava Se não ver te partir Chorei Como jamais chorei Quando assim compreendi Quem tinha te perdido Olhei Até cansar Olhei Querendo te encontrar No meu quarto vazio Andei Na imensa escuridão Procurando saber A razão disso tudo Em vão Em vão Sua solidão me ouvia Mas com o tempo podia Consegui te esquecer Chorei Como jamais chorei Quando assim compreendi Que tinha te perdido Olhei Até cansar Olhei Olhei Querendo te encontrar No meu quarto vazio E apresentando O que você espera e gosta Tarp Música Andei tanto tempo perdido sozinho Tentando encontrar um amor de verdade Depois de ser triste em tantos caminhos Achei finalmente a felicidade Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Meu doce feitiço, meu doce prazer Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Adoro o seu jeito, adoro o seu beijo Adoro o seu corpo e o olhar que fascina E cada vez mais é maior o desejo Meu antemulher, minha linda menina Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Meu doce feitiço, meu doce prazer Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Adoro o seu jeito, adoro o seu beijo Adoro o seu corpo e o seu corpo e o olhar que fascina Adoro amar você E cada vez mais é maior o seu amor E cada vez mais é maior o desejo Meu anjo mulher, minha linda menina Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Meu doce feitiço, meu doce prazer Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Meu doce feitiço, meu doce prazer Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Meu doce feitiço, meu doce prazer Adoro amar você Agora eu tenho razão pra viver Adoro amar você Faz tempo que eu não falo com você, meu amor Eu tento e não consigo disfarçar minha dor O sopro da saudade bate no coração Nocauteando a minha razão Não posso entender por que você se escondeu Será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem Me dê sinal de vida, meu bem Eu já mandei recados até pelos jornais Pra chamar a sua atenção Mandei dizendo ao rádio que eu te amo demais Oferecendo essa atenção Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Não posso entender por que você se escondeu Será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem Me dê sinal de vida, meu bem Me dê sinal de vida, meu bem Eu já mandei recados até pelos jornais Pra chamar a sua atenção Mandei dizer no rádio que eu te amo demais Oferecendo essa canção Oferecendo essa canção Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Eu já mandei recados até pelos jornais Pra chamar a sua atenção Mandei dizer no rádio que eu te amo demais Oferecendo essa canção O nosso compromisso é apresentar a simplicidade Que você espera que você gosta Música 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 Quando ela olha e meus olhos despertam prazer Música Mas se eu tivesse uma noite de amor com você Música Ela provoca, ela sabe que estou a perigo Música Ela se exibe, ela gosta de brincar comigo Música Ela é bonita, ela é sensual Me deixa louco Me deixa louco e acha normal O que ela faz é um lance leão Pena que eu não sou um cara de pau Música Um cara de pau Um cara de pau Um cara de pau Música Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Música Quando ela olha em meus olhos desperta prazer A se eu tivesse uma noite de amor com você Ela provou que ela sabe que estou a perigo Ela se exige, ela gosta de brincar comigo Ela é bonita, ela é pessoa Me deixa louco e acha normal O que ela faz é um lance legal Pena que eu não sou um cara de pau Um cara de pau Um cara de pau Ela é bonita, ela é sensual Me deixa louco e acha normal O que ela faz é um lance legal Pena que eu não sou um cara de pau 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 Melodias na boca do povo Uma noite parei o meu carro na frente da escola Liguei o rádio baixinho e fiquei por ali Contando as estrelas do céu pra matar o tempo Esperando pelo momento de você sair Mas quando o portão se abriu que tristeza me deu Saiu abraçando alguém como se fosse eu Não contive a dor foi demais no meu coração E chorei no rádio tocar esta canção A noite passada a gente tinha discutido Sei que perdi a cabeça e falei sem pensar Porém estou arrependido e te peço perdão A vida pra mim sem você não existe razão Mas quando o portão se abriu que tristeza me deu Saiu abraçando alguém como se fosse eu Não contive a dor foi demais no meu coração Que chorei no rádio tocava esta canção Mas quando o portão se abriu que tristeza me deu E apresentando o que você espera e gosta Tá Música 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 O que fazer se eu te amo essa verdade Me dói demais Me dói demais ter de você Apenas da amizade Vem pra mim Faça tudo o que você quiser Me abraça dizendo que também quer Nem modifica alguns minutos Não negue Vem pra mim Assim a vida terá mais sentido É impossível amar e ser amigo Música 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 Melodias na boca do povo Música 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 Quero sempre te adorar Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se alguma vez que seres esqueceram Não penses que tão fácil te ensinar Te amei tanto querida que em teus lábios Os meus beijos levará Te amei com tanto amor que toda a vida Meu calor te queimará Não pensemos coisas tristes neste momento feliz Guarde só no pensamento o que o meu amor te diz Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Eu quero ver somente por teus olhos Eu vou fazer meus céus nos braços teus Pois Deus fez este mundo tão pequenos Pois Deus fez este mundo tão pequeno Que outra vez vou te encontrar Te amei com tanto amor que toda a vida Meu calor te queimará Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas E apresentando o que você espera e gosta Com o rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música 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 Senta na cama em frente à feitadeira Música 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 Você apareceu e logo se envolveu Na minha vida Até me convencer Estar levando a sério Um caso comigo Mas logo percebi Que tudo entre nós dois Não tinha condição O meu amor foi seu O meu amor foi seu Porém não era eu O dono do seu coração Eu não sou um brinquedo seu Não fui nem aceito Já ficou esclarecido Já ficou esclarecido Nós dois não tem conceito Música 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 Por pouco me enganou E quase que chegou Para mim Música 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 No mundo nada mais existe Porque onde ando, olho e vejo toda natureza triste Triste é ser filhote Que sonhou voar, mas morreu no ninho É triste sonhar com um doce lar E ficar sozinho Triste é ser semente Que sonhou se planta, mas no chão morreu Triste é querer luz Mas o sol nas nuvens desapareceu Entre tantos tristes Triste vivo eu Porque já perdi O amor que foi meu Para mim no mundo nada mais existe Porque onde ando, olho e vejo toda natureza triste Para mim no mundo nada mais existe Porque onde ando, olho e vejo toda natureza triste Especialista, né? No mundo nada mais existe O amor que foi minha vida É triste É triste É triste Obrigado.